Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema imunitário. Acompanhem comigo. Quando nós falamos em sistema imunitário, essa palavra imunitário, lembra alguma coisa para você? Hum, isso mesmo, imunidade. Você já ouviu esse termo? A pessoa está com a sua imunidade baixa, por isso ele ficou doente. Nós vamos entender um pouquinho disso a partir de agora. Então o sistema imunitário, ele é constituído por estruturas e por células de defesa, as quais se destacam os nossos glóbulos brancos. Isso mesmo. Você sabia que glóbulo branco é sinônimo para leucócitos? É a mesma coisa. Toda vez que uma pessoa falar, olha os leucócitos, a quantidade de leucócitos, está falando da quantidade de glóbulos brancos que essa pessoa tem. Então os glóbulos brancos também são conhecidos por um outro nome. É isso aí, os leucócitos. Ou seja, eles protegem o nosso corpo, destruindo os micro-organismos e outros elementos estranhos que podem adentrar o nosso organismo. Então qual é o papel desse glóbulo branco? Nos defender, nos proteger de estruturas, de organismos que são estranhos, que não são produzidos pelo nosso corpo. E os glóbulos brancos são classificados em cinco tipos. É isso aí. Nós temos os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e os neutrófilos. Então são tipos de glóbulos brancos. Os agentes patogênicos, que são aqueles que causam doenças, e as partículas estranhas, são entendidas pelo nosso corpo como ameaças. Então o que acontece? Quando você tem uma abertura, um corte na sua pele, ou a boca, ou as vias respiratórias no nariz, é uma porta de entrada para micro-organismos. Vamos dizer que nesse corte da sua pele, há dentro uma bactéria, ou nesse espaço que eu me encontre, tem uma pessoa doente. Por exemplo, está com gripe, e ela espirra. Hum, o vírus está aqui no ambiente. Eu posso abrir a minha boca de sono. E pode ser que esse vírus, pois ele não é visível ao olho nu, há dentro do meu corpo. Ou seja, tanto essa bactéria quanto o vírus, são o que? Ameaças. São estruturas estranhas. O meu corpo não vai reconhecer que é do Fabiano. Não é produzido por mim. O que vai acontecer? Vai ativar os glóbulos brancos. Então, quem ativa esses glóbulos brancos, esses agentes patogênicos, ou as partículas estranhas, nós damos o nome de antígenos. São aqueles, aquelas estruturas, que vão adentrar o nosso corpo e são estranhas. Quando um antígeno é identificado, adentrou o meu corpo e o corpo reconhece como estranho. Ocorre o que nós chamamos de mobilização de alguns tipos de glóbulos brancos da corrente sanguínea para o local onde esse antígeno se encontra. Então, daqueles cinco glóbulos brancos, alguns são acionados e vão até lá. Observe essa imagem. Nós temos um vaso sanguíneo, porque eu posso encontrar os glóbulos brancos ou leucócitos nos vasos sanguíneos, no sangue. Lembre que o sangue tem uma parte líquida e uma parte sólida. Hemácias, glóbulos vermelhos. O que eu tenho aqui? Leucócitos, glóbulos brancos e também as plaquetas. Mas eu também posso encontrar na linfa ou em outras estruturas. Quando eu tenho o aumento do número desses glóbulos brancos, está correspondendo a uma primeira defesa do nosso organismo para tentar destruir esse agente estranho. Caso eu não consiga essa eliminação, ocorre a ativação de outros tipos de glóbulos brancos, como os que produzem anticorpos para uma resposta imune mais eficaz. Nesse caso, a gente tem um antígeno bactéria, é um agente estranho. Os nossos primeiros glóbulos brancos não conseguiram eliminá-lo. Então ocorre o que? A ativação de um tipo específico, o linfócito, que vai ter anticorpos para destruir essa bactéria. Nesse vídeo, nós falamos sobre o sistema imunitário. Espero que vocês tenham gostado e até breve.